Aluno Jarmilio Almeida Aluno Jarmilio Almeida Almeida Aluno Jarmilio 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 Almeida É Maria sem vergonha, Maria que diz o que quer e não se deixa bater. É a moça mais bonita, não passa a desperceber. É solta, é Maria doida, é cheia de vida. Chega e mexe com tudo, me deixa no mundo, me faz me sentir no céu. É, é a moça dos olhos de mel. Hoje eu gosto dessa poesia, muito legal, ela tem dentro de uma história lá no dia da transformação da poesia lá no município, não é? Agora, queridas, antes de nós, vamos ter a oportunidade musical também dos meninos, mas para encerrar a participação do Caim amanhã desse dia, ele vai tocar uma música que vocês talvez não conheçam, mas é uma música muito tradicional no Brasil aqui, tá? É chamada Manhã de Carnaval, foi o tema do filme Morfeu, tá? De Luiz Cronfá, muito bonita, tá? Então preste atenção, vamos lá. Manhã de Carnaval. Amém. 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 Aplausos. 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 Eliane, fale do seu jeito. Do jeito que você é. Aplausos. O microfone. Aplausos. Aplausos. O regras. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada, tá? Aplausos. Aplausos. Obrigada.